Amor perfeito. Veja como será a primeira conversa entre Maré e Leonel ao se reencontrarem após quase 10 anos. Na novela das seis, a filha acreditava que o pai estava morto, além disso, ela foi falsamente acusada pelo assassinato. Em Amor perfeito, Maré não apenas sofreu o luto pela perda do pai, Leonel Rubião, como também teve que encarar uma falsa acusação de assassinato por supostamente ter o matado. Por conta do crime realizado por Gilda, então esposa do empresário, a protagonista passou oito anos presa, e ainda perdeu o filho, isso ela pensa, pois ainda não descobriu que a criança sobreviveu e é Marcelino. Por isso, quando Frei Severo lhe chama expressas à irmandade, Maré ficará incrédula ao ver diante dela o pai que acreditava estar morto há quase 10 anos. É o meu pai, não é, questionará ela, sem saber como reagir. É ele mesmo, Maré, afirmará Severo. Neste momento, a heroína irá explodir de emoção, e vai sair correndo para abraçar o pai. Pai, o senhor tá vivo. Vivo? Meu Deus! É um milagre. Um milagre, dirá Maré, em lágrimas. Porém, Leonel não é mais o homem que era. Os tiros na cabeça, deixaram sequelas permanentes que afetaram a maior parte de sua memória e habilidades motoras. Apesar de ter alguns eventuais momentos de lucidez, o pai de Maré passa grande parte dos dias calado, e, quando fala, diz coisa sem nexo. Quem é você? Me larga. Sai daqui, vai dizer ele, assustado, afastando a própria filha. Sou eu, pai? A Maré? Sua filha? Você não tá me reconhecendo? Como isso é possível? Vai perguntar ela, inconformada. Nesta hora, ela irá se lembrar de diversos momentos com Leonel, dos bons aos ruins, como o atrito que tiveram, quando ela se apaixonou por Orlando. Maré também se recordará do quanto sofreu acreditando, que ele tinha sido morto, e de toda injustiça, que foi obrigada a encarar na cadeia por algo, que ela nunca seria capaz de cometer. Não é possível que o meu pai não me reconheça, lamentará ela. Não é culpa dele, coitado, explicará Severo. Mas como é que ele veio parar aqui? Onde é que ele estava esse tempo todo? Continuará a perguntar ela, ainda sem acreditar. Vem, filha, vou te contar tudo o que sabemos, dirá Severo, contextualizando Maré de todo o ocorrido. E aí Tchau.